Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E hoje não vai ter a plaquinha porque vocês estão muito fracos de like ultimamente, galera Então, meu, esse vídeo aqui tem que ter muito like pras plaquinhas continuarem, pra vocês continuarem a receber os salvos aqui nos vídeos Então, meu, manda esse vídeo pros seus amigos, pras suas amigas, pra todo mundo Pra gente bater o recorde de likes nesse vídeo, galera Porque vai ser muito importante, muito importante, e só vai depender de vocês pra continuar, beleza? Então, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, deixando o like, se inscrevendo e mandando pros seus amigos Porque, meu, se cada um deixarem o like, tipo assim, muita gente vem e não deixa o like, tá ligado? Então, se você deixar o like e mandar pros seus amigos, aí, mano, não tem nem o que discutir, né, galerinha? Então, meu, só vai depender de vocês aí, beleza? Então é isso aí agora, deixem o like, se inscrevam no canal e é nóis Mas, tamo junto, valeu! Você gostou do lá, mãe? Muito bom mesmo, é bem que aquele cara lá sempre falava que é muito bom Ah, que bom que você gostou, mas, peraí Por que que você parece alguém que eu já vi em algum lugar? Não, 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 relaxe, relaxe Relaxe, eu só queria experimentar Certeza? Bem, eu sou bom Eu sou de fantasia, sabe? Lógico Ah, entendi É isso mesmo, fantasia, isso mesmo Ah, tá bom, aproveita o homem, viu? Se quiser, tem mais Obrigado E eu tô ouvindo você comer mais que a Renata Ah, você quer vir? Quero ver, então, se você é capaz Ai, cadê aquele cara? Onde que ele se meteu? Eu não tô encontrando ele em nenhum lugar da vila Ai, meu Deus do céu Ah, não Não Você já comeu 24 lábens, meu Deus Ah, gostoso mesmo, muito bom Você devia até um dia vir comigo E com você, pra onde? Ah, é o lugar Eu vou te servir bem, entende? Tipo, tem outras pessoas que te pagam lá, ok? Mas eu não posso deixar a vila de Konoha Ah, seria uma boa Você faz muito bem Mamu Chique Ah, e aí, tudo bom? Que que você tá fazendo? Tô, eu tava checando a qualidade da comida desse lugar aqui Você não pode sair por aí comendo Ele não sabe de nada, eu acho Isso não pode, não pode, não pode, mamu Chique Por que não? Não, ele pagou, então ele pode comer sim, buroto Culpa sua, ele tá desconfiando agora Vem pra cá As pessoas sabem quem é você, Mamu Chique Mas ele não É, porque ele já tem uns, sei lá, uns 204 anos Ah, meu Deus, mas é só falar É só falar que você tá me controlando Que eu tô te controlando? É, você me votar no Terron Você acha mesmo Que eu vou assumir a responsabilidade de você aqui na vila? Ah, tá, eu não posso nem comer um lágrima agora Ai, meu Deus, você podia pelo menos, sei lá, fazer um jute de transformação, alguma coisa, né? Ah, mas eu não vou me ficar parecendo que nesses humanos Ah, por que não? Porque eu sou uma divindade Ah, você não é uma divindade Você é tanto uma divindade que tá pedindo ajuda pra humanos Ah, tá Tá, eu tento falar uma coisa Ai, lá vem O que que aconteceu agora? Tem uma pessoa na sua casa que tá te esperando Quer falar com você Uma pessoa na minha casa que tá me esperando É, bem que você vai ter uma surpresa quando você descobrir quem é Ah, e você vem junto comigo? Não, ela nem quer falar em particular com você Ai, meu Deus Quem é? Vai logo lá Ah, Mamu Chique Você não vai me contar? Não, e disse que é pra você ir lá Ai, tá bom E só uma coisa Eu fiquei sabendo que tem um Nobotsotsuki por aí Quem que é esse tal de Nobotsotsuki? Eu só sabia que a gente falou isso aí Mas é verdade Ele vai... Eu vou pedir ajuda pra ele, entende? E você acha mesmo que ele vai ajudar a gente? Sim Ele é meu amigo Ai, meu Deus Eu só tava esperando ele Uma caetada final contra você Mas... Ele vai servir Você ia usar ele contra a gente? Lógico Ele seria tipo um poder final contra vocês Ai, meu Deus Eu tô fazendo isso realmente Eu tô confiando em um cara que quer destruir a gente mesmo Não queremos a mesma coisa Derrotar esse cara? É, tá bom Ai, meu Deus do céu Eu vou lá E você toma cuidado Que você vai fazer, tá ouvindo? Relaxa Pede mais dez Mais dez pra mim Ah, mas assim você vai bater o recorde da Renata Eu também Eu quero E vai sempre pra viagem Não, não, não Não, tiozinho do lá Mas não faz Ele não pode bater o recorde da minha mãe Por que não? Ele tá pagando Ele vai comer quantos ele quiser Tá saindo mais Olha o que eu faço com o celular Sem reclamar Ah, e agora? Quem que quer conversar comigo? Ai, meu Deus Eu não tô acreditando ainda que eu fiz isso Eu tô tipo Fazendo uma parceria, digamos Com o Momoshiki É impressão minha ou tá cheio de flores aqui de volta? E tem uma flor aqui Não Não, não, não Não é o que eu tô pensando Não, não, não Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Eu tô ficando louco É É o que eu pensava Que que você tá fazendo aqui? Olha Saruto Eu não sou o Saruto Ah Olá, Boruto O que que você tá fazendo aqui, Raboqui? Bom Me desculpa Quê? Me desculpa Te desculpar pelo quê? Pelas coisas que eu fiz E agora Eu preciso Entrar no time de vocês Você acha mesmo que você vai Ajudar a gente a derrotar esse novo inimigo? Então você sabe desse novo inimigo? Sim Eu preciso Ficar com vocês Isso tá me tirando um pouquinho de medo, hein, Raboqui Eu preciso Por favor, me desculpa Eu vou ser uma grande ajuda E como que eu posso confiar em alguém que Já foi o meu filho e me traiu? Bom O tempo passa E muitas pessoas ruins vão pro lado A pessoa que te destruiu Você deixou E por que você não me deixa? Porque ela não me traiu em algum momento Em nenhum momento eu confiei no Momoshiki E agora eu posso dar uma chance pra ele E você que eu já dei uma chance E você desperdiçou ela? Vamos, me deixa Não Bom E se eu te der... Não, deixa Deu o que? Uma fruta do poder Ai, meu Deus Sério Que todo mundo vai começar a meio que Comprar uma vaga nesse time Digamos assim Com uma fruta do poder? Tá Então eu vou te deixar com outra coisa Eu sei que você gosta de uma coisa O que? Eu tenho o cristal mais caro do mundo Nas minhas mãos Hum Como você conseguiu isso? Você sabe Eu tenho meus contatos E eu posso te dar esse cristal E por que um cristal valeria tanto? Uma vaga não tinha que valeria tanto A esse ponto Por que você quer tanto? Você tá com tanto medo Nessa nova Novo inimigo Eu não queria ficar sozinho Vocês tudo vão lutar juntos Eu não Sabe? Você tá com medo dele, né? Ah Pode desmentir que você tá com medo Ah, eu tô Toma isso aqui Isso aqui foi cristalizado com lágrimas de dragão Tá Tudo bem Você pode ajudar Só porque eu sou uma pessoa de muito bom coração Muito bom coração mesmo Só que depois que tudo isso acabar Você volta a ser meu inimigo Você pode falar pro seu filho Pra não ficar bravo? Eu tenho que convencer ele Eu tenho que convencer ele E o meu tio Sasuke Vai depender muito deles O que eles vão achar disso Porque você sabe Que você era meu filho Você era irmão do Saruto Você era neto do Sasuke E você acabou traindo todo mundo, né? Tá, me desculpa Era um plano meu É Sempre foi um plano seu, né? Haguki Tá, me desculpa Tá, tudo bem Eu vou tentar conversar com eles Ai, meu Deus Sério que eu tô fazendo essas coisas? Aonde você vai? Eu tenho que ficar aqui? Bom Momoshiki tá na vila Ah, tá bom Eu vou ficar aqui Só que cuidado É que eu não queria que o Saruto me visse Assim, entende? Você sabe que ele vai zoar você, né? Eu sei Por você tá com tanto medo De um novo inimigo Por que que vocês Do pessoas do mal Nossos inimigos Tão tanto com medo desse cara Ele é tão forte assim? É Ele é muito poderoso Eu com a minha energia natural Consegui sentir o poder dele Ele consegue comer mundos Quê? Ele consegue devorar mundos Isso Isso é verdade? O Momoshiki não te contou, não? Não Essa parte Bom Eu vou te explicar uma coisa Uma coisa Ó Pra você confiar mais em mim Eu vou te contar uma coisa Que ele não te contou O objetivo dele O Momoshiki Era conseguir o poder desse bicho Ele tava dormindo Ele foi cutucar ele Entende? É sério que o Momoshiki Que calou tudo isso É Basicamente ele que causou o problema Tá E ele descobriu Que ele devora mundos Inteiros É Mas ele não vai devorar esse mundo Enquanto a gente estiver aqui Ele não vai derrotar esse mundo Agora Deixa eu pensar Em uma maneira De como que eu vou contar isso Pro meu filho E pro meu Pro meu tio Sasuke Mas você confia mais em mim agora? Por causa que eu contei isso? Um pouco Uma pequena parte Só que toma cuidado Que você vai fazer por aí Tá bom filhinho? Ok Ai eu não sei se eu tô fazendo A coisa certa Só que eu preciso de mais flor Ai meu Deus Como que eu vou contar isso Pro meu filho E pro tio Sasuke Ai meu Deus do céu